Hoje vamos falar sobre um ponto pouco utilizado, né, por nós acupunturistas, a maioria deles preferem trabalhar com o pericárdio 6, hoje nós vamos trabalhar com o pericárdio 5. Então o pericárdio 5, ele fica a 3 tssum entre os dois tendões aqui, então pericárdio 5 ou CS5, tá, é um ponto que ele estabiliza estados de inquietação, ele atua na agitação psíquica, mas ele é um ponto muito importante para aqueles pacientes que tem um bolo na garganta. Sabe aquele paciente que ele chora, mas ele sempre fica com aquilo travado na garganta, ele quer falar algo, mas ele não consegue falar? Esse é um ponto que dilui esse nódulo, esse bolo na garganta, tá, por isso que ele é muito utilizado, então, em estados de agitação psíquica, em estados de inquietação, e ele melhora muitas questões de ansiedade e sensação de aperto torácico. ponto CS5 ou pericárdio 5, muito importante. Se você gostou dessa dica de ponto, já sabe, né, marca um amigo aqui nos comentários e compartilhe com vários colegas acupunturistas. O que é isso?